Olá, quase tudo pronto para o quinto páreo, 1.500 metros, área macia pela grande curva clássica Itajara. O fenomenal Itajara, corria demais, triples coroado invicto. Quem ouviu correr nunca mais esquece. Eu tive essa honra de vê-lo correr, mesmo muito novo, corria demais, cavalo incrível, mágico Itajara. Foi dada a partida pelo quinto páreo do programa, 1.500 metros, área macia pela grande curva clássica Itajara. Número 2 da Manta, Elemento Fatal, tomou a primeira colocação, vai aqui por dentro, vai passando para o segundo, Vera Veloz, se atrasando para o terceiro. O Efato já foi atacado lá por fora, Efato pela Gogo Boy, que passou para o terceiro, Efato em quarto, Efato vai sendo ultrapassado lá por fora pelo Neural. Efato se atrasou para o quinto, há dois corvos em última cor, Ibirapu Itam. E na ponta, Elemento Fatal, cabeça, pescoço, meio correntado, Vera Veloz, correndo em segundo, há dois corvos, número 5, Gogo Boy vai em terceiro, Noural Medusa corre em quarto, número 4 da Manta, Efato corre em quinto, número 7, Ibirapu Itam na última colocação, vão pela grande curva. Na ponta, Elemento Fatal, já vão da primeira para a segunda metade da grande coroa do Clásico Itajara, versão 2018. É fato, tem cabeça sobre o Vera Veloz, que o Gogo Boy se aproxima um pouco em terceiro e corra meio corvo, um correnteiro por dentro no Raul do Nacional, correndo em quarto. É fato, o torre vai a dois e três em quinto, já empurrado pelo Joaquim Ibirapu Itam, sexto ao contornar na curva de chegada do quinto par e do programa Clásico Itajara, contorna a curva de chegada em quinto, na ponta, Elemento Fatal, tem a ponta, vem pela linha 2, cabeça de vantagem, para a Fela Veloz, avançando por fora, Fela Veloz com enorme facilidade, vai dominando, livra cabeça e pescoço de vantagem, chamadão no braço e entrando no pau, portanto, elemento Fatal, correndo em segundo, Gogo Boy, o cavalo vai avançando, Gogo Boy apanha na canhota e tomou a segunda, Fela Veloz agora foi chamado no braço pelo seu Joaquim Ibirapu Itam, sensacional, energética dele, vai tirando, vai livrando dois e três, Corre Vantagem, Fela Veloz, segunda colocação, Correio Putro, Gogo Boy, Fela Veloz, Corre, uma barbaridade, é veloz de verdade, como Corre, incrível, Fela Veloz, Corre demais, cruza uma faixa, Fela Veloz, Gogo Boy, Ibirapu Itam no Raul, Elemento Fatal, é fato, Vitória, como Corre na areia, o Fela Veloz, hein? Leandro Henrique Chá.